Olá, sou o Márcio Doutor e para o Minuto Náutico. Você sabia que existe uma nova categoria de incêndio, classe K? Bem-vindo a bordo! Bem, já falamos muito sobre incêndio, as categorias de incêndio aqui nesse canal e as medidas para isso. Existe uma nova classe de incêndio. Vamos recordar um pouquinho? 1. Classe A, materiais sólidos, madeira, fibra, borracha, pano. 2. Líquidos inflamáveis, como o nosso meio, gasolina e óleo diesel. 3. Equipamentos elétricos energizados, se ocorre um incêndio em tudo que for um painel elétrico no barco. 4. D. Metais inflamáveis, ou liga desses metais como magnésio, alumínio, que é muito raro. A gente tem barco de alumínio? Claro que tem, mas para o alumínio chegar a uma temperatura, para ocorrer incêndio, no nosso meio, é difícil. No meio militar, não. Então, são essas quatro. A, B, C e D, que a gente já conhecia. Agora tem a nova categoria, que é a K. Não é homologada no Brasil, essa categoria. Nos Estados Unidos é. É um incêndio que ocorre em cozinhas, em churrasqueiras, em fritadeiras, onde a gordura, o óleo mineral vegetal atinge altas temperaturas, pois é muito difícil de apagar pelos meios convencionais, pelos extintores que nós conhecemos. Então, foi criado um novo agente extintor para os incêndios da classe K, que é o acetato de potássio. Ele gera uma reação chamada de saponificação. Ele reage com a gordura, cria uma barreira em cima contra o ar, também até resfria, mas ele abafa o incêndio. Então, ele é muito eficiente nesse tipo de incêndio. Nós temos problema com cozinhas. As cozinhas dos barcos, na maior parte, são pequenas. Os iates, não. O iate já tem uma cozinha grande para preparar para várias pessoas. Talvez já se justifique o extintor clássico. Mas na maior parte dos barcos, não. É mais ainda uma curiosidade. Mas pode ser que você vá ouvir falar no futuro dessa quinta categoria de incêndio. As churrasqueiras, onde a gente gosta de fazer churrasco na polpa, se tiver muita gordura, pode até ser, mas é difícil, né? Eu nunca soube de um incêndio que causou um problema sério. Nesse quesito, a gente tem problema quando a gente tampa a churrasqueira elétrica e aí pode causar um incêndio, né? Se não tiver um interruptor que desligue a corrente elétrica. Mas você já fica sabendo o que é o incêndio clássico. É obrigatório nossos barcos? Não. A marinha não exige extintor clássico. É mais ainda, como eu falei, uma curiosidade. E para quem tem grandes barcos, iates. Veja mais outros assuntos de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe. Isso nos ajuda muito. E aí E aí E aí